A televisão estatal Líbia exibiu na noite de domingo imagens do coronel Muammar Gaddafi jogando xadrez com o polêmico presidente da Federação Internacional de Xadrez, o russo Kirsan Ilyunzinov. A partida aconteceu na presença de Mohamed, o filho mais velho de Gaddafi, que preside o Comitê Olímpico da Líbia e administra o setor de telecomunicações do país. Horas antes, Ilyunzinov disse que o dirigente líbio não iria renunciar nem abandonar o país. O bilionário, fã de limusines, foi presidente da região russa da Kalmukia, de maioria budista, entre 1993 e 2010. O russo afirma já ter visto extraterrestres e se comunicado com eles por telepatia, além de ter viajado em uma nave espacial. Gaddafi mostra assim que não tem intenção de ceder, apesar dos bombardeios constantes da OTAN e dos insistentes pedidos internacionais para que deixe o poder. O conflito líbio já fez desde 15 de fevereiro quase 15 mil mortos, segundo a ONU.